Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. É, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse Auxílio emergencial, nas minhas redes, 82% querem benefício de R$ 600. Vamos a essa nota dada pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, onde ele afirma que os internautas, 82%, querem então que mantenham o valor de R$ 600, essas últimas quatro parcelas finais do auxílio, no caso, junto ao governo aí, referente à pandemia da Covid-19. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. O presidente da Câmara afirmou que a posição dele é aprovar as parcelas de R$ 300. Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, afirmou nesta quarta-feira que fez uma pesquisa em suas redes sociais em que 82% das pessoas responderam que queriam a permanência do valor de R$ 600. No auxílio emergencial, o deputado foi entrevistado na rede TV CNN Brasil. O status da coisa é que, pelo menos nas minhas redes sociais, 82% querem manutenção de R$ 600. A gente tem que trabalhar com os dados gerais, tanto do que a sociedade demanda, tanto das condições do próprio governo. No entanto, o deputado afirmou que a posição pessoal dele é de aprovar a medida provisória mandada pelo governo que estabelece mais quatro parcelas de R$ 300. A gente sabe que as condições para manutenção do valor de R$ 600 não são simples, mas cabe ao governo trabalhar sua base. Como o próprio ministro Paulo Guedes diz, que agora tem. Muita tranquilidade porque tem uma base coesa. E acredito que tenha, então, certamente o governo terá todas as condições. Vou deixar claro que também é minha posição de aprovar a medida provisória do valor da NP que foi editada pelo presidente da república. Sobre o andamento das reformas, Maia disse que a pauta prioritária deveria ser PEC emergencial para dar fôlego ao orçamento do próximo ano. Bem, vocês viram aqui que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que, nas suas redes sociais, 82% dos internautas que seguem Rodrigo Maia nas suas redes sociais, em uma enquete que ele fez, 82% querem que mantém o auxílio de R$ 600. Se fizer isso nível Brasil, logicamente que não vai ser essa base toda de 82%. No entanto, a maioria das pessoas que recebem o auxílio vai manter a posição de querer R$ 600. Isso é o que eu falo aqui no canal, que eu também sou a favor que mantivesse o valor de R$ 600. Uma porque as pessoas que estão necessitadas, desempregadas, mãe de famílias, que não conseguem um emprego devido a essa onda da Covid-19, os R$ 600 vêm mantendo uma estabilidade econômica para essa população. E com os R$ 300 que vai chegar agora, a partir deste mês ainda, são quatro parcelas de R$ 300, já dita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e agora afirmando pelo presidente da Câmara que ele quer aprovar a medida que foi enviada para ele pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que é o valor de R$ 300. Então o próprio Rodrigo Maia afirma que nas redes sociais querem R$ 600, mas que a decisão dele provavelmente será então aprovar a medida que o governo determinou que seria R$ 300. Então está tudo indicando que será R$ 300, pelas palavras de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, a princípio, está tudo batido o martelo, que será R$ 300 mesmo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.